Jesus falou que o fogo santo vai descer Hoje eu quero ver Me prometeu que vai curar Que vai fazer a tempestade acalmar Me prometeu que vai fazer O fogo santo nessa noite aqui descer Cai, cai, deixa o fogo acender Cai, cai, este fogo tem poder Cai, cai, ninguém pode atrapalhar A glória do Senhor vai encher este lugar Cai, cai, deixa o fogo acender Cai, cai, este fogo tem poder Cai, cai, ninguém pode atrapalhar A glória do Senhor vai encher este lugar Jesus falou que o fogo santo vai descer Hoje eu quero ver, hoje eu quero ver Jesus falou que o fogo santo vai descer Hoje eu quero ver, hoje eu quero ver Me prometeu que vai curar Que vai fazer a tempestade acalmar Me prometeu que vai fazer O fogo santo nessa noite aqui descer Cai, cai, deixa o fogo acender Cai, cai, este fogo tem poder Cai, 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 ninguém pode atrapalhar A glória do Senhor vai encher este lugar Cai, cai, deixa o fogo acender Cai, cai, este fogo tem poder Cai, cai, ninguém pode atrapalhar A glória do Senhor vai encher este lugar A glória do Senhor vai encher este lugar A glória do Senhor vai encher este lugar A glória do Senhor vai encher este lugar